Apesar de grandes jogos nas semifinais da competição, aquele que mais chamou a atenção foi o duelo entre Escola Parque e Luiz de Camões. O jogo entre as duas escolas tinha um duelo à parte. Do lado do Camões, Rodrigo Barroca foi decisivo e anotou dois gols para sua equipe. Pela Escola Parque, Gabriel Paraense fez uma excelente atuação e também marcou duas vezes. Após um empate por 2x2 no tempo normal, o jogo foi para a decisão de Shurout. Em um dia inspirado, o goleiro do Luiz de Camões defendeu as cobranças e deu a responsabilidade para o zagueiro João Vitor, que não decepcionou. Resultado final, Luiz de Camões finalista 3, Escola Parque 2. Com o resultado, a final da Copa Fute 7 2013 vai ser reeditada. De um lado, Luiz de Camões. Do outro, Cruzeiro Jacarepaguá. Fala galera, estamos aqui com Rodrigo Barroca, craque da partida entre Luiz de Camões e Escola Parque. A decisão da Sub-17 foi 2x2, foi para Shurout. Rodrigo converteu o Shurout dele, fez dois gols durante a partida. Agora a gente está aqui para falar um pouquinho com ele para a TV Copa Fute 7. Rodrigo, a decisão é agora, próximo domingo. Eu quero saber o que você leva de lição dessa partida que vocês tiveram, um jogão. Foi lá e cá o tempo inteiro. O que você leva de como dever desse jogo para a próxima rodada? A partida foi boa, a partida foi disputada, jogou de igual para igual. Agora é botar na final aí, botar os acertos aí, acertar os erros que a gente cometeu durante a partida e continuar nessa união aí no grupo para a gente conseguir esse título aí, trazer para a gente lá para o colégio. E me diz uma coisa, você era referência do time, centroavante estilo Fred, você tem alguma inspiração aí? Não, não, sou tricolor também até, gosto do Fred, mas é isso aí, eu procuro fazer o trabalho lá na frente e graças a Deus hoje eu pude converter dois gols aí e ajudar o meu time a chegar na final. E me diz uma coisa, a última perguntinha aqui. O Luiz Camões ano passado foi vice-campeão, vocês todo ano estão aí disputando no alto, é sempre um dos times favoritos para chegar na final e esse ano mais uma vez chegaram na final. Me diz aí, qual o segredo do Luiz Camões para estar sempre assim disputando alto nível? Ah cara, acho que é a união do grupo, sabe, o nosso grupo é muito coeso, é muito unido e o técnico que é muito bom, a gente trabalha muito e é isso aí, a gente vai conquistar esse título aí para trazer para a gente aí. Então valeu, muito obrigado cara, valeu pela participação no Copa Fute 7.